E muito bem pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo de GTA Sandris para PC E agora vamos entrar aqui nesta missão que se eu não me engano é do Dizzy, né? Esse símbolo vermelho é dele Temos também a missão do Uzimu que está lá, talvez eu faça depois dessa Enfim, vamos entrar nessa e depois a gente decide, vamos lá Mas que merda, volte entre as 20 e 6 horas Bem, já que são de frescura comigo, vou pegar a missão do Uzimu mesmo e que se dane Vou pegar essa moto aqui Como vocês se lembram, eu realizei aquela missão do trem, onde tínhamos que perseguir o trem até Los Santos E antes dessa missão, aquela outra onde eu peguei essas armas da horas aqui Então não precisei gastar dinheiro nem me preocupar com armas Ah, é aqui perto, é melhor Vamos ver se eu consigo cortar caminho aqui Ah, não dá não Nossa, que tempestade horrível É, nesse bairro chinês aqui Muito bem então, vamos entrar e ver do que se trata Vamos lá Come on, you can do it! You can do it! Kick-ass, man! We're close, Puckeye! Easy, man. I'm here to see Woolsey. Oh. Upstairs. Stupid-ass motherfucker. Come on, Birdstone! Come on! Go! Go! Come on, you can do it! I'm Johnson. I'm here to see Woolsey. I work with him. Yes, right this way. Uh, you know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. Alright. I'll keep that in mind. Good. Woolsey! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woolsey? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me. And you'll see how we triad settle things without recourse to unnecessary violence. Alright. I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some body weight. Alright. Don't trip. The Blood Feather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Okay. So what's all this talk of business? Some small time vietnamese gangs have been making trouble lately. This is a place. Come on. It's this way. O ruim do Uzi é o seguinte. Vocês estão vendo? Ele é cego. Então ele vai ficar andando e batendo nas coisas. Olha só que BR. Now, where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? Just checking... You know... Shut up, Carl. This way. Caramba. Hey, what's with all these people? Where are they going? É, deu alguma merda aqui. E logo, Geraldo Magel do caramba. Travestido de New do Matrix. Anda logo. Vai dar... Vai dar... Olha... Vai dar... De cara na parede! Mas é um BR. What's wrong? You lost? Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Claro, claro. Ah, we're here. This way. Strange. This gate is usually locked. Stick close. Oh, meh. Woolsey. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die, die low. Forgive me. I was too scared of the fight. So I hid. Enough. What happened here? The Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Caramba. Ah, agora você vai morrer. I can't believe that happened. Jump. Jet. C. P. K. T. N. W. Finalmente, eu consegui sair da porra do buggy. Ai, caralho. Fudeu. É brincadeira, né? Brincadeira. Eu tinha ficado preso na porcaria do buggy. O cara chegou na missão, o baleão. Quando ele desceu do carro, ficou preso. Eu tentei o cheat. Eu tive que usar o cheat para me suicidar, que não funcionou. Ou para explodir os carros que não funcionou com aquele carro que estava do meu lado. Coloquei o da polícia cinco estrelas. Seis, aliás. E não funcionou. O único jeito foi dar o renascimento aí do jato na minha frente ou qualquer outra coisa, enfim. E aí sim usar o código do explosivo para explodir na minha frente, me matar ou matar o Uzi, no caso, que foi o que me libertou. Fazer o quê? Que merda! Quase que eu tive que dar o load lá atrás. Que bosta! Chegamos, de novo, pela milésima vez. Pô, tem até uma hidra que ficou aqui ainda. Enfim. Aqui no canto esquerdo nós temos uma katana. Uma espada japonesa, como vocês já devem conhecer. Vamos pegá-la então. Cada pancada que ela dá, ou arranca muita energia ou arranca a cabeça. Então, muito da hora. Tem alguém aqui? Só a porcaria do Uzi. Vamos logo, cara! Mas esse é um PR. Isso. Agora para esses próximos aqui, como vocês sabem. Granadas. Calma. Fica aí, Uzi. Se adorem na frente, cego do inferno. Fica quieto aí. Gabum! Ótimo. Calma que eu vou explodir de novo. Agora, por último. Tem um cara escondido ali. Pera aí. Mais um. Um sniper ali. Já era. Pera aí. Eu quero aqui. Pera aí. Eu quero aqui. Pera aí. Pera aí. Carrega. Vai logo. Não, você não é curto não Baleão Rápido Agora é a hora da verdade Como vamos derrotar esses caras Se eu tivesse RPG como eu falei Seria muito fácil, como não tem Tá na grosseria então Vai explodir agora Não tem perdão Nossa Vai explodir o primeiro Cai fora, cai fora, cai fora Fudeu Isso parece ser o último de eles Obrigado, Carl Você me salvou por ter que matá-los todos Aqui, a token of the Tongs' appreciation For o que você fez hoje Hey, Buzy, my man A Al-Akong Oh, eu posso fazer isso. Ele é um triad? Um garoto? Não. Um amigo pessoal. E menos provavelmente a atenção dos garoto da Nang. Ok. Obrigado por ter apoio. Ah, que legal. Um não enxerga, o outro não fala. Eu nem sei se eles são japoneses, vietnamitas, chineses, que é o que parece aqui. É muito comum esse tipo de bairro, Chinatown, nos Estados Unidos. Pelo que eu sei, tem muita imigração da China nos Estados Unidos e muita imigração japonesa no Brasil, no caso. Enfim, é tudo comedor de miojo, com o olho fechado, enfim, kagibuxim. Vocês já entenderam. A questão é, vamos pegar o... Oh, cara, que ousadia é essa? O tiozinho tá maluco ali, velho. Vamos pegar o carro e partir para o ponto amarelo. Nossa, que grosseria. Sorte que eu ainda estou com energia quase que intacta da última missão. O que é isso? O velho tarado tá me encostando. O que é isso, cara? O que é isso? Velho tarado. Olha só. Mano. Despistei esse taradão. O que é isso, velho? Que velho mais transudo que ele tá me agarrando, maluco? Tá louco? Espero que ele tenha ficado lá, né? Ah, a missão, na verdade, é aqui embaixo. É aquela missão onde você deve ir no subterrâneo e roubar um carro. Mas, como estamos em GTA, é claro que não será tão simples quanto parece. Esse carro vermelho aqui do lado. É esse carro vermelho aqui. É uma emboscada. Os da Nang Boys estão cobrindo as saídas. Ah, que legal. Vamos sugerir, então. Ah, sai da frente, seu comedor de miojo. O que é pra trás aí? Ah, comedor de sushi estragado. Seu otário, não sabe nem fechar a área direito. Olha o outro ali, ó. Fazedor de kagibushi do caramba. Sai da frente. Ou vai fugir, não. Vai fugir, não. Vai soltar um juts em mim, vai. Ah, sai, seu otário. Se tivesse jogado uma shuriken, teria uma chance, mas... Você foi lento. Aliás, que da hora. Tem um avião ali em cima. Foda. Oh, 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 oh. Ah, vão me alcançar, sim. Aí vai depressa. Oh, estão me alcançando. Cadê os caras? Bando de burros foram ali pra... Acabaram indo por trás. Mais um. Ah, pensei que era uma moto. Ia dar uma pancada pela frente. Mais um. Ah, não. Mais um comedor de miojo. Ah, você eu pego. Ah, não, é carro. Olha lá, a casa da minha namorada. Já deve estar com saudades do baleão. Depois eu faço um encontro com ela. Agora eu tenho que escapar. Ó, mais um. Porra, mas eles parecem que nem estão me vendo, porra. E finalmente chegamos. E muito bem, vamos ver se eu vou receber alguma ligação. Acho que não, né? Então, como é claro, estamos aqui com um baleão tetinha. Vamos comer um pouco para aumentar a nossa sensualidade. Pera aí. Olha que pizza deliciosa. Valeu, cara. Estava uma delícia. E muito bem, então. Pessoal, estamos nos despedindo por aqui. E nos vemos na próxima continuação de Terra Sanders para PC. Valeu. E fui. Vai chamar porra nenhuma. Ah. Vou mostrar as técnicas aqui agora da espada ninja samurai. Ah. Ah. Cuidado para não perder a cabeça. Olha isso. Eu me culpo a sociedade. Sou agressivo. Pera aí. Você não vai escapar. Pera aí que ainda tem para você também. Tua safada. Nossa. Essa foi violenta. Pera aí que o massacre ainda não está completo. Isso. E você é o último. Pera aí. Eu não posso abaixar e dar algum golpe especial, não? Ah, não. Infelizmente, não. Ah. Agora recebemos uma ligação. Vamos atender. Era um trote.